Hoje, a cidade do Rio de Janeiro é uma das mais caras do mundo. E isso você sente no bolso. A prefeitura pode fazer a sua vida ficar mais barata. É possível. O Freixo vai baixar o preço do busão. Um motorio por zero, meu irmão! O Freixo vai criar 33 feiras e restaurantes populares. E usar imóveis públicos vazios para moradia popular. Vou governar com você. É possível fazer o Rio ser uma cidade mais justa. Saiba como, canal 50 na internet. Gostei. Gostei.